Oi galera, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, de vestir a camisa do Osasco esse ano. Tô muita expectativa, ansiedade de começar logo a temporada, voltando para o Brasil depois de uma temporada fora. Conto com a torcida de vocês, espero ver esse ginásio lotado e ter essa sensação de jogar agora desse lado. E é isso, estou muito ansiosa e vejo vocês pela Superliga.